É o baile dos vigares, tá tocando no paredão B.L.Beat, só Mandela, tá tocando no paredão Tchaca, 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 tchaca Na butaca é o barulho do meu lulu Batendo na tatabaca Tchaca, 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 tchaca Na butaca é o barulho do meu lulu Batendo na tatabaca Quando eu toca você chega e chega a ficar apaixonado Tchaca, tchaca, na butaca, tchaca, tchaca, na butaca Vem rebolando, se sacode e solta nada Tchaca, 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 na butaca Vem jogando Tchaca, 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 tchaca Tá tocando no paredal E é o pique só mantém Ela tá tocando no paredal Tchaca, 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 tchaca Na butaca é o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Tchaca, 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 tchaca Na butaca é o barulho do meu lulu Batendo na tua tabaca Quando eu toca você chega Fica apaixonada Tchaca, tchaca, na butaca Tchaca, tchaca, na butaca Vem rebolando, se sacode, solta nada Tchaca, tchaca, na butaca Tchaca, tchaca, na butaca Vem jocando 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 Taca, vai, vai, toca essa placa sacola E é o beat, só mantela, tá tocando no paredão Taca, vai, toca essa placa